Música Alô amigos, quem fala aqui é o Rádio Nós estamos em mais um gameplay das KK Madrugatina Jogatina da madrugada Jogando a fucking hatching time E vamos se ligar com outra coisa aqui A gente fez coisa pra caralho Agora a gente pega 200 foguinhos mano Vem aqui ó A gente vai ter de comprar aquela porra daquele item E come to mafia town A gente vai ter de pegar aquela parada aí Que eu não consigo não pegar Sou idiota Que item, que chave que eu fizer pra essa bosta aqui Vamo logo vai Vai caralho Até você gente vai dar mafia town Pelo amor de deus Vamo pro outro mundo A gente vai pro outro mundo e depois a gente volta aqui Lá quando a gente pegar 200 a gente... Puta aquele poder A gente vai fazendo os mundos e vai pegando os poderes entendeu É melhor assim Acabei de decidir Aqui ó Que que é bom Pronto Vamo aqui essa porra aqui Esse vai ser melhor Cadê? Dead Beard Studios Studio passando muito Quero ver tu batalha de pássaros Vamo pegar essa porra aqui Vamo, vai dar tudo bem Olha o cara dela de arteira mano Olha o cara dela de arteira mano Acho que ele vai fazer bosta Isso aí gatinha Vamo aí Dead Beard Studios É a mesma música em várias versões Essa é mais glamourosa Os caras é mais chique Essa porra, os estúdiozão é tipo E aí? Esse estúdio de filme é muito grande para os dois de nós, DJ Grooose O filme deveria ser feito por verdes reales Você moon penguins Are just gonna write some Loud, noisy, dribble If I wanted a bunch of picnics To dance around while on birdseed Ha! I'd visit me grandchildren Nonsense, darling Nonsense You owl express birds Are just gonna record Another boring train related western You've done so for the last ten years, darling No we haven't, you buffoon Conductor, darling This year we'll be winning the annual bird movie award As our new movie props will bring in the audiences These shiny things fell from the sky They will light our movie sets and fill them with glimmer Oh, yeah? Well, this time around We're also spicing it up with our newest movie props These hourglass thingies will be the grand jewel in our train heist western Tem um pulita pra cacete ali, mano, 5 What the what? You no good dirty picnics You've copied our props I would never, darling Clearly, you're the one who took inspiration in my flash and new props Oh, no reason, it's so stiloso Get out of here with you I've got a movie to record Fine by me, darling But will be the ones who win the annual bird movie award Mark my word Idiotas, cara He's got two or three Fuck you, man Oh, yeah Let's see how well you do When you can't get into the reception Wait, uh... Shut the picnics inside the studio will force them to work harder Tá bom, é hora de ir, Owls! Vamos fazer um filme incrível! Oh, e nosso recepcionista, por favor, fechar esse vento já! Eu não quero o cheiro de um pênguim chegar em algum lugar perto da minha equipe! Caralho, mano! Olha a cara dela! Ela não tá nem aí, né? Ela não tá muito preocupada! Olha lá, mandando de voaça! Tô suavão, tô suavão! Cara, eu queria muito uma touca dessa de monstro, velho! Ia ser muito legal, com os dentinhos caindo assim, ó! E aí, gente, vão me ajudar ou não vão? Vou pegar um zentro aqui, coloquei pegada! Você quer aquele pênguim que eles carregavam? Você é o tipo de pessoa que vende pênguim no E-Bird? Uh, oi lá! Eu sou um ovo express, o que realmente significa que eu carrego o ovo express que o conductor passa. Eu preciso carregar o trem para ir para o trabalho, mas o conductor faz desesperados todos os dias. Eu não tenho ideia de por que estamos em um estúdio de filmes. Eu preciso estar em trabalho em 15 minutos. Eu realmente não entendo esse confuso entre o conductor e o DJ Grooves. Tipo, por que um operador de trem e o disco quer competir? Nós somos todos pênguim aqui, certo? Não deveríamos cooperar? Eu não sei. Eu acho que cooperar é meio estúpido. Eu acho. Sim. Só me ignore. Eu não entendo muito. Eu vou operar, cara. Eu vou operar, cara. Eu vou operar depois. Eu vou operar depois. Não faz nada, né filho? Eu vou tomar uma balada na cara. Ei, mano, não. Ah, desculpe. O conductor disse que apenas as pênguim são permitidos para passar aqui. E ele específicamente disse que não são pênguim de qualquer tipo. Eu não tenho ideia de por que. Eu sou apenas um pênguim no trem. O que nos leva no trem mais rápido? Meu Deus, cara. Por que que tá sofrendo tanto? Não adianta fazer isso. Não adianta. Por que eu não consigo virar a câmera pra um ângulo legal? Beleza. Podia até passar a olhar pros lados, né? Com a câmera, mas não dá. Isso aqui faz o quê? Ó, peguei um óculos. Legal. Eu gastei pra ter óculos. Mano, ela tá mala agora, hein? Estilosa. Estilosa. E aí, pinguins, qual é que é? Você não é um pênguim, né? E aí, o que te traz ao estúdio do pênguim? Antes de responder, você deve assistir o último filme de DJ Grooves. É realmente bom. E eu não estou sendo pagado para dizer isso. Honestamente. Eu não sei se você não pode fazer isso, não. Veja onde você vai, amigo. Não se pertence ao DJ Grooves, ok? O DJ Grooves significa muito para nós, então temos que proteger ele. Não pense de nada, né? Eu vou assistir você, amigo. Tô sendo ameaçado. Mas antes de que o DJ Grooves se tornasse fascinado por filmes, ele realmente foi um clube de noite. Eu sei. É louco, certo? Quem pensava? Caraca, os caras aqui... Vem, vem, vem. Estamos aqui. Olha o pessoal do babacão lá. Ei, pequena. Você deveria se juntar no nosso fã clube de DJ Grooves. Você tem uma carta de memória e tudo. É um negócio realmente bom para qualquer filme-vindo-vindo. Estava tentando o clube dele, então. Aí que eu pego meus óculos e você faz o quê? Você vê meus dedos aqui? Você vê como eles estão se juntando? Esse é o signo Universal Universal para Bede! Oh, olha! Minhas dedos têm tomado uma ligação para você. Olha eles ir. Se juntar, se juntar, se juntar. Você acertou a minha derrota? Gente, esses caras estão muito retardados, velho. Eu queria perguntar a esse cara de recepção uma pergunta, mas ele não me reconheceu. Eu não me confio em nenhum. Mas... Mas... Agora que eu estou sentindo aqui por muito tempo, seria difícil começar uma conversa. Eu realmente gosto de interagir com outros fã. Onde ele está, cara? E aí, maninha? Oh, olhe, pequeno Churper. Eles estão gravando agora, então ninguém pode entrar. Eles são só insurados para o staff de fã. O que você vai deixar você ser uma responsabilidade. E aí, não pense nem de se esquecer dentro. Caraca! Aí eu fiquei triste. Não dá para estar ali, não dá para estar ali. Eu já falei com todo mundo aqui. Olha eu com a firma toda, praticamente. Puta que pariu. Ah, dá para vir por aqui, ó. Não dá para invadir. Não dá para invadir essa porra. Nossa, dá para ir por lá, ó. Tá quebrado. Eu quero mandar você consertar. Você não consertou. Opa! Espera aí. Nossa! Que merda, hein? Puta que pariu, Radininha. Só caiu num buraco e nem um trouxa, mano. Vamos lá, pera aí. Fora aqui. Pronto! Pronto, agora é só entrar. Caralho! O cara me mutou por invasão? Que porra é essa, cara? Cara, invadi a balada do maluco e tipo, me fudir, hein? 7 mil, cara! Eu estava querendo duzentinhos. Não, mano. Que merda. O que é isso que faz? Então eu cheguei. Coraçãozinha o quê? Ela está dançando, mano! Esse jogo é muito bom. Esse jogo é muito bom. Ela está dançando, ó. Um dedinho para cima e só... Caralho! Caí game boss, hein? Eu nem vi que tinha buraco ali. Estou parecendo um de ouro preto caindo no palco, cara. Nossa! Foi péssima, piada! Cara! Cara, não pode ir! Cara, eu estou com cem mil reais! Eita porra! Cem mil reais! Cara, eu estou com medo agora! Olha que otário! Eu não posso ser visto, meu Deus! Caralho! Caralho! Que merda, gente! Espera aí que eu tenho que passar aqui. Não pode ter visto. Tomar no rabo, hein, velho! Eu posso falar com esse cara? Não posso, não! Caralho, mano! Eu estou muito fodido, espera aí! Eu tô com medo já, caralho. Caralho, como a vida pode ser tão errada? Eu tô devendo um tiro. Caralho, eu tô muito... Eu tô muito pobre, galera. Pronto, aqui tem o quê? Tô no verde de lã. Pode valer a pena essa sofrência da porra. Caralho, moleque. Tá. Se eu vou aqui por trás, eu sou visto? Pera aí, mano. Eu fiz alguma merda que eu não sei o que é. Caralho, mano. Eu vou morrer. Vou morrer por pura estupidez. Pera aí, pera aí. Eu tô com o bagulho do guarda-chuva? Toma, por que eu caí? Toma, por que eu fudir tanto? Mano, como é que eu vim pra lá? É, mano. Eu vou dar um game over bonito. Vou tentar, vai. Ah, é a primeira vez que eu morro no jogo, caralho. E aí, Tom? Vai ter um restart aí? Ah, tem um restartzinho daqui. Ali, cara. É bom que tu as bolinhas. Nossa, eu sou muito burro, mano. Deixa eu caminhar aqui, pelo amor de Deus, né, Radina? Bom, pessoal. Nosso game play tá assistindo mais. E vai até agora pra você gostou. Se você gostou, se você gostei, comenta, se inscreva no canal. Se não se inscreva no canal, se não se inscreva. Eu sou Madrugatinha, Jogatinha de Madrugada. E Tom, eu tô com a multa fodida já, mano. Caralho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho